Agora, com você aqui, sinto que meu coração está em paz e quero fazer o mesmo por você. Querei preservar nosso amor acima de todas as coisas, querei protegê-la em todas as circunstâncias, querei apoiá-la em todas as suas decisões, querei amá-la absurdamente diante da alegria ou da tristeza, da riqueza ou da pobreza, da saúde ou da doença, por todos os dias de nossas vidas. Eu te amo a cada segundo mais e sempre te amarei. Obrigado. E aí Eu te amo a cada segundo mais e sempre te amo. E aí 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 Você transforma nossa atmosfera, tornando tudo melhor, sempre buscando o bem e formando um círculo de amor que une nossas famílias. Você tem capacidade de perdoar e esquecer, mostra admiração e confiança, distribui carinho e compreensão, combinando com cortesia. Por isso, amor, sou grata pelo que descobri em ti. E hoje é a mulher mais feliz por estar ao seu lado, me tornando minha esposa. E aí E aí E aí E aí Touch me like you do, don't touch me like you do What are you waiting for?